Saudações geeks e nerds, comunidade otaku em geral, eu sou o Ricardo do meu lado terra aqui, a Jennifer do meu lado, todo pimposo, glamuroso e forte. E aí galera, tudo bem? Tudo bem gente, e hoje a gente vai fazer crítica de filme, que beleza! Nosso primeiro quinzenal, calma! Nosso primeiro quinzenal, projeto do Cinemark a gente está fazendo, a gente tem que agradecer o Cinemark, e mais alguém? A gente tem que agradecer o Cinemark, o telefone, ajuda demais a gente com os ingressos, pra gente ir lá no cinema e trazer o melhor... Trazer conteúdo pra você! Pra você que está assistindo a gente nesse vídeo gostoso, pimposo e sucumento! Habibs, precisamos da sua ajuda também! Habibs, fica a dica aí! Fica a dica viu! Clipe toca! Olha! Eu já vou começar o clipe, e a gente não vai fazer mais mistério, vai falar pra você do que a gente vai falar hoje, é dele, do garoto oire, do Cachinhos Dourados, da Marvel, e o menino reâmpago... Trovão! O Zé Trovão! O Faesquinha! O Zé do Martelo! O Zé do Martelo, a gente vai falar do que? É de Thor! Mas não é Thor, é Thor Ragnarok! A gente acabou de ver o vídeo hoje, e esse filme está, na minha opinião, bom pra caramba, gente! Excelente! Esse filme superou o segundo em enésimas vezes! Muito bom! Coisa boa pra caramba! Mas antes disso, vai me lembrar você que está aí do outro lado vendo, é você mesmo que está aí vendo a gente, você que está vendo a gente, vai clicando aí no nosso link para se inscrever no nosso canal, clica aqui no link, aqui ó, está vendo o Hulk aqui ó? O Hulk está apontando! O Hulk está apontando, está aqui ó! Faça igual ao nosso amigo Chuck Norris, está aqui em cima ó! Dê o seu joinha para a gente, segue a gente aí na nossa, onde você pode seguir a gente? No Instagram, no Twitter... Facebook! E uma novidade para você, você também pode acompanhar as notícias do mundo geek, do mundo nerd, do mundo otaku, do mundo gamer... Gamer que vai vir com novidade! Legal pra caramba! Fora o fiasco do Crash Royale que eu fiz, que eu perdi todas! Sei que alguém comentou, que me xingou pra caramba lá! Perdoem essa criança, gente! Eu fiz para me divertir, gente! E é legal, viu? Eu vou falar para você, eu também já ganhei lá, viu? E é legal pra caramba o Crash Royale, mas a gente vai fazer também outros nag games, são jogos novos? Hum... Não! São jogos antigos, por quê? Eu sei jogar jogos antigos, e é jogos que eu gosto pra caramba! Mas sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, vamos à nossa vaca quente, a nossa vaca fria não, porque ela estava quentinha, nossas ventes, nós vamos falar dele, nos cachinhos dourados de seu irmão, Thor Ragnarok! E eu vou começar por ar, vai pegar nossas... Oi? O nosso primeiro Clique Pipoca sobre esse incrível super-herói! Exatamente! Só explicando que o Clique Pipoca agora, a gente vai fazer assim, a gente vai assistir um filme, e aí a gente ir direto, em seguida do filme, a gente já faz o comentário já, falando sobre o filme, a gente vai fazer a nossa crítica, e aí vocês decidem se gostam ou não, e vão no cinema aproveitar para deixar a nossa recomendação ou não recomendação sobre o filme! A gente vai fazer o Hulk levantar os pulsos, ou não levantar os pulsos se o filme é ruim! Mas legal! O que você achou hoje, Jennifer? Eu particularmente, eu gostei bastante do filme, ele teve uma pegada bem dinâmica, eu diria, umas cores, a edição maneira também, pegou um pouco da história, claro, não foi totalmente fiel assim, a história, mas foi muito bem desenvolvida, foi muito bem elaborada, teve a participação aí na criação da Disney, né? Mais a Marvel, que foi muito boa também, teve bastante ação contra, né? Os inimigos, teve umas cenas ali, eu recomendo que vocês vejam o filme, de verdade! De verdade! De verdade! Assista que tá muito gostoso! É muitos anos dentro do filme! Muitos anos! Muitos anos de vida! Ah! Gênia! Vocês vão entender se vocês assistirem aí! Atenção! Hora do spoiler! Se você não viu o filme, você vai se... Ah, porque eu vou dar spoiler! Foda-se! Eu vou dar spoiler! Ele vai dar spoiler! Spoiler foi feito pra se dar, e você vai receber spoiler! Cara, minha opinião do filme foi muito bom! Superou o segundo em... Nenésimas vezes, que eu já havia falado muitas vezes! O legal começa pelo logotipo do filme, cara, que eu achei muito bom! Ele faz remeter aqueles logotipos dos anos 80, dos anos 70, que tinha aquela pegada mais colorida, aquela pegada mais... A trina sonora, que é uma coisa que eu adoro escutar, né? Eu sou fã aqui do... De alguns grandes concertistas, né? Grandes mestres aí da... Da... Das trina sonoras... Do... Do... John Winnes, que faz o... Star Wars... Do... Poderoso Chefão... Cara... Nino Rota... Eu achei muito gostoso! A trina mesmo do filme! Eu tô falando a trina oficial do filme, né? E... Muito legal! E ele mesclou algumas... É... Lutas de guerra, de luta... É... Uma banda... Britânica que é sensacional! Que é a Led Zeppelin! Aaaaah! Essa música é a Led Zeppelin! Cara... Ele é muito bem feito! Essa música casou lindamente! Esse Thor Ragnarok... O legal é que o Thor... Eles... Eu vou ter que falar pra vocês! Foda-se! Eles têm uma... Tipo... O... O... O pai dele... Já tava com o pé na cova... No último filme... Esse... Ele vai pro espaço mesmo! Rodou! Rodou! E eles são transportados pro mundo... Que é o mundo de Sakar! Que vai... Vai o Thor... O Caixinhos Dourados... E vai o... O Loki! É... Detalhe! Esse... 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 Mundo que é pra onde eles são mandados... É um mundo que... É um mundo que... É um mundo pra onde o universo joga o lixo! É... Exatamente! Exatamente! Então é só lixo! Vocês vão ver na primeira parte do... Da primeira cena... Em que o Thor cai lá... Que... Ele vai ver... É um lixão! E aí inclusive são os catadores de lixo que vão atrás dele! Muito bom! Vale lembrar que não é ele que cai acidentalmente! Teve ali uma ajuda da Ela! A irmã, né? Ela virou! Dita no... 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 Tô ficando louca! No filme! Ela funcionou no Facebook! Ah! Best Friend! Então... É... Ela jogou Thor e o Loki pra fora do... Teleporte, vamos dizer assim... Lutar a Ragnarok, né? Numa luta incrível que ela foi derrubando eles! E o legal é que esse mundo aparece ninguém mais ninguém menos do que ele! Quem? Quem? Cara! Quem? Aqui na minha mão, ó! O Homem Verde! O Hulk, cara! O Hulk é o campeão de ninguém mais ninguém menos do que o Grand Mestre! O Grand Mestre que é vivido fantasticamente! Ele é uma bichona louca! Mas ele é muito macho! Ele é muito macho, mas ele é muito legal, cara! E as sacadas de piada que teve, né? Do filme foram sensacionais! Ah! Em sacada de piada eu acho que nos filmes anteriores teve muito mais piadas, entendeu? Teve mais graça, mais interação, referências... Nesse faltou um pouco, mas não tá ruim! Mas tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso! O filme é tão bom, pra vocês terem uma ideia, que aparece ninguém mais ninguém menos do que ele! O Grande Mestre! Sabe quem é o Grande Mestre? É o Doutor Estranho! O outro Grande Mestre! É! Aquele que não morre, que nunca vai embora! Boa pergunta! Stan Lee! Ah, o Stan Lee! É! E a gente já falou que, você que tá chegando agora nos vídeos, todo vídeo, todo filme da Marvel que aparece Stan Lee, é significado, ser oficial, de que esse filme é bom! Fica aí, então, nos comentários! O Logan? O Logan apareceu, Stan Lee? Não! Foi uma bosta! Nossa! Foi mesmo! É, não, falando de Logan, no qual sai um pouco do contexto, falando de Logan é que o Logan foi feito pro cinema, pra galera nova, mas quem leu Logan no livro sabe que não tem nada a ver! É! Mas, voltando aí pro Thor Ragnarok, o filme é todo baseado na história do fim do mundo da mitologia germânica, e o que acontece é que, nos quadrinhos, eles mudaram um pouco da história, mudaram um pouco do contexto, e ela que é a filha mais velha, primogênita de Odin, ela quer o trono dela e ela quer assumir o direito aos nove mundos, né? que fazem parte da proteção do Odin lá. Exatamente! Aí, o que acontece é que, não tem Odin, Odin era quem mantinha o poder dele, é que mantinha ela presa, e ela, né? E aí, o que acontece é que acaba que ela, ela consegue passar no portal, após a morte de Odin, ela consegue achar os irmãos, ela vai atrás deles, ela sabe que tá morto, o pai tá morto, agora ela quer assumir a dela. Ela quebra o machado midiolim, que é o martelão, e daí começa a lutar sem esse martelo. E ele acaba descobrindo, vocês vão ver durante o filme, eu achei uma sacada muito bacana, porque, assim, dentro da mitologia, ele é muito dependente desse martelo, não que esse martelo faça parte do poder dele, porque ele é o deus do trovão mesmo. É, Odin até comentou no filme que ele é o deus do trovão, e não do martelo. Esse filme, quando ela quebrou o martelo, sabe que piadinha que veio na minha cabeça? Martelo, 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 martelo! É sério, gente, eu tinha que falar isso pra vocês. Mas é uma coisa interessante que ele envolve, o filme envolve tanto a mitologia... Foi o Wiki, né, o Iti, o diretor? Exatamente. E ele envolve tanto a mitologia, pra quem não sabe, quem não conhece, a gente já falou várias vezes, inclusive no último vídeo, a gente também falou sobre o livro do Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Então, ele conta bastante da história da mitologia e mistura os quadrinhos, os quadrinhos da década de 40, teoricamente lá, quando falam que o Thor foi adicionado na década de 60, 62, 63, a primeira história dele, que na verdade talvez eu até acho que tenha alguma outra história, mas isso não vem ao caso. Mas o filme em si, ele me chamou bastante atenção, porque ele foi muito bem dirigido e produzido, a produção dele é muito boa. Apesar do roteiro, eu achar que o roteiro ficou muito... Ele ficou muito tempo entre Asgard, fora de Asgard, e de retorno para Asgard. Porque só no final que ele volta pra acontecer o Ragnarok. Pra quem não assistiu, que vai assistir, vocês vão saber... A gente tá contando partes do filme, e o filme é justamente sobre isso. Ele fala sobre a destruição, o fim do mundo, o fim de Asgard, pelo Ragnarok. Sim. Aliás, vai ter uma coisa que eu vou ter que falar pra vocês, que se eu não falar eu vou ficar em comissão. Fala. O buraco. Fala. O retorno de Thor para Asgard. Ele é obrigado a passar pelo anos do diabo. O anos do demônio. É, do demônio. Se você não ligou a palavra ao órgão, a gente costuma falar que é o toba do demônio. E é literalmente, porque dentro desse mundo tem vários buracos, né? E aí eles apelidaram no filme o... O toba do demônio. O anos, literalmente, o anos do demônio. Lembra no começo do vídeo que eu falei dos anos aí? É. Justamente é esse. O toba do demônio. E falando em anos, galera, se preparem. Vocês irão presenciar a cena da bunda do Hulk nesse filme. Exatamente. Que traumatiza Thor, porque enquanto a gente assiste a bunda do Hulk, o Thor ganha um trauma. E o órgão giromba. É. O órgão piroga. O penecóptero. É. Agora, coloca isso na sua mente. Não, não coloca nada. Não. Não faça nada. O negão da piroga e o Kid Bengala. Não. Agora você imagina essa criatura aqui, ó. O que o Thor viu é aquilo. Eu acho que a gente vai ser bonito assim. É muito bom. Eu gostei muito. Eu acho que ele salvou o segundo filme. Ele salvou... Ele salvou... Ele conseguiu salvar o Thor. Na parte... Ele mistura essa coisa de Asgard, de Ascaria. A nave do... Do Grand Mestre. Que não é uma nave de guerra. É uma nave de... De orgia. De orgia. É muito bom, cara. É verdade. Ele tem algumas piadinhas assim, que a gente sabe que é interno, mas é muito legal. E... Assim... Ah... Quando a gente enche o saco. Bah... Não é igual aos quadrinhos. Mas não é pra ser igual aos quadrinhos. É uma adaptação. Porra. A gente já cansou de falar pra aqui. Aqui tem um artista que eu gosto muito. Que é o Alejandro Zamborodowski. Esse cara ele fez Duna. Aquela coisa chamada Duna. Que filme chato. Pra caramba. Ia ser feito por ele. Aí ninguém quis fazer porque o Zamborodowski era muito doido mesmo. No sentido completo da palavra. E eles engavetaram e quem fez foi o David Nietzsche. E aí falaram assim, ah, mas é adaptação, mas adaptação. Claro que é uma adaptação. Se eu fizesse igual ao livro eu não faria o filme. Apesar... Eu não sairia o livro de novo. Apesar de ter saído fora dos quadrinhos, a história, ela foi muito bem... Muito bem construída. Foi muito bem construída. A sequência teve uma lógica de o Thor iniciou preso, depois foi solto. Aí teve aquela descoberta, a volta dele pra Ragnarok. A briga dele com a irmã. Descobri que é o Lucky que tava no lugar do pai dele. Cara, foi muito bem feito. Esse filme foi muito legalzinho, foi muito divertido. E você só percebe a questão do tempo que se passa até o evento Ragnarok. Porque o Thor encontra o Hulk nesse outro mundo. E o Hulk ele não percebe que ele já passou dois anos em forma de Hulk. Ele não tava como o Ben. Ele ainda tava como o Hulkão mesmo. Só pra terminar, o que eu achei muito gostoso foi a participação do Doutor Estranho. Não, o Doutor Estranho foi sensacional o filme. Mas quem não viu o filme tem que ver esse filme que é muito legal. É bem engraçado, porque o Thor até tava bebendo uns drinks bem louco lá com o Doutor Estranho. E toda vez que dava um teleporte... E é o Benedict, né? Que faz o Benedict... Como o segundo nome é complicado, eu chamo ele de Benedict... É? É legal. Então, só pra gente terminar aqui. Vamos classificar o vídeo. Quantas laranjas você dá pra ver? Cara, vai ser a laranjinha. Laranjinha da aprovação do LaranjaCast. Fica aprovado. Tem o seu aí, LaranjaCast de qualidade. Pim! Na sua cara. Na sua cara. Ou aqui embaixo, que é mais bonitinho, né? E esse filme foi aprovado porque é muito gostoso. Eu até recomendo você ver o primeiro, ver mais ou menos ali o segundo e ver o terceiro, que é legal. Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Vamos, galera!